Meu nome é Lady Whistledown. Você não me conhece e nunca me conhecerá. Mas esteja avisado, prezado leitor. Eu te conheço. E eu preciso alertar que chegou ao meu conhecimento que há rumores se espalhando sobre uma nova história extraordinária de Bridgerton da Netflix. Um escândalo. Existe um novo romance no ar. Bridgerton e Florata. Bridgerton é uma produção que ressignifica o clássico. É romântica e representa a força das mulheres. Assim como Florata, de O Boticário, que lança o My Blue, inspirado no clássico e queridinho Florata Blue. Por isso, Bridgerton e Florata convidam você a viver o romance do seu jeito. Se existe alguém ideal para revelar as circunstâncias desse enlace, essa sou eu. Atenciosamente, Lady Whistledown. Atenciosamente,×2 Atenciosamente, Mansion Cuidado,